Música 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 Se pedir para que você se soluciona, você adora e não me Até o mundo me jantar na vida, para a minha paz de ação E sentindo de bitirina, se apagando a minha data, a minha voz é do curtir Minha cara é a vida, meus amigos me vasarem Minha cara é a vida, meus amigos me vasarem Quando eu cheguei, se pedir para que você se soluciona, você adora e não me E já eu vou cantar, eu deixo mais de mim Eu vou mexer, sabe? Eu sei a galera que vai ver Eu quero uma toda senhora Eu vou falar com o meu gato Eu estou meando de mim Eu vou falar com a minha vida Eu vou falar com o top Eu vou me ajudar Eu estou me com a sair Eu vou me ajudar Eu estou me dizendo Eu deixo mais de mim Eu deixo mais de mim Você agora é a minha Você agora é a minha Amém. 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 Amém.